Sate Jacuip Notícia, vou iniciar minhas palavras aqui pedindo, reforçando algumas palavras da EDOTE, do vereador Jardilson, a respeito dessa operação tapa-buraco. Estou aqui, enviando o ofício hoje, na terceira travessa, Emílio Azevedo, próximo ao colégio primitivo ali, precisamos tapar aquelas poças que tem ali. Também na rua Rui Barbosa, próximo à casa de Dona Terezinha, próximo aos parentes do vereador Didi, de Beto, também está precisando fazer uma denagem ali, que está juntando muita água. E falar aqui, vereador Didi, quando o senhor falou a respeito da reforma do estádio municipal, eu fiz uma indicação aqui e todos os vereadores, inclusive você assinou aqui, está aqui, a indicação da reforma do estádio municipal, foi de entrada aqui no dia 13 de 4 de 2021. A reforma, e dizer que há oito anos atrás, aquele estádio ali, até os times de fórum queriam participar de partidas aqui no nosso município, porque ficou um brinco. Naquela época, foi o ano da Copa, e veio muito dinheiro aí para muitos municípios, como vocês mesmos sabem, vereador. E foi feita uma reforma muito, muito boa naquele estádio. E hoje, se você vai no estádio, hoje você vê. Há oito anos atrás, o estádio estava uma coisa linda. E hoje você vai no estádio aí, que já tem um ano, que já era para estar pronto também, o estádio. Porque recomeçar, tem que consertar aqui tudo que deixaram para trás. Então, está aqui a indicação, foi feita aqui nesta casa. Quando o vereador cobrou aqui, eu estou aqui trazendo hoje e mostrando que foi feita essa aqui. Pode ser, vereador Marcelo. Por sinal, vereador, eu estive lá no estádio quinta-feira e vi a forma que se encontra o estádio. Eu já lhe parabenizo pela solicitação. Eu sou atuante na área do esporte e é triste a gente chegar e ver uma situação daquela. Mas eu busquei as informações de como foi entregue o estádio. A gente passou dois anos parado aí, no período de pandemia, e nada foi feito no estádio. Tinha um cidadão que cuidava lá, que na gestão passada, ele mesmo falou e tem um vídeo, ele dizendo que foi duas vezes no estádio, olhar a questão da grama. Eu tenho vídeos, fotos, o pessoal da prefeitura atual fazendo a plantação de grama, os pisos acabado, o vestiário acabado, a gabine da narração destruída, o estádio realmente está entregue. E fui, essa semana também, buscar uma informação, tentar um diálogo com a prefeita para trazer uma resposta exata à população de quando será o início da obra. Porque eu tenho certeza que a prefeita vai fazer a obra. Mas também vamos relembrar que a gente tem um ano de governo, tem que fazer todo o processo licitatório da questão da reforma, mas tem que ver também a forma que a gente recebeu. É uma forma triste. O esporte da nossa cidade é atrelado ao futebol e nosso estádio não pode permanecer da forma que se encontra, vereador. Então, fica aqui minha indignação da gestão passada, da forma que foi entregue o estádio e fica aqui o meu apelo para a prefeita Tânio Chida na reforma da sua solicitação, vereador. Obrigado pela paz. É isso aí, vereador Marcelo. Eu estou falando porque o vereador Didi falou a semana passada e eu estou dizendo que, inclusive, eu fiz uma indicação esse ano, porque há oito anos atrás ficou um brinco lá, o estádio. Inclusive, foi quando aqui nesta casa foi entregue ao Tito Cidadão, já que o pensam assim, o Rubem, aqui, por esse vereador Zéz e nós fomos fazer a festa lá no estádio. E estava mesmo de primeiro mundo o estádio de Conceição do Jacuípo, primeiro mundo que eu falo, porque para a Conceição do Jacuípo estava muito bem. E peço também a quem é diretor de esporte do município, secretaria de esporte do município, que os craques de bola, eles só se revelam em campo de pelada. E Conceição do Jacuípo, se precisa, tem diversos roteamentos aqui em Conceição do Jacuípo, não só fazer quadra, mas o campo de pelada. Aqui o jogador de bola só sai, é de campo de pelada. De campo só sai que você sabe que é aquilo ali mesmo, aquele povinho e aqueles grupos. Às vezes, aquele pequenininho não tem nem oportunidade de participar, às vezes. Mas o campo de pelada, não. Ali o campo de pelada, digo porque eu fui criado aqui em Conceição do Jacuípo, na época, tinha aqui o Coreto, era um campo de bola. Na Praça Benjamin Costa tinha dois. Na Rua da Pernambia tinha um. Deirol tinha campo. Otizeiro tinha campo. Tinha do Baldez. Tinha aqui no Guedes. O vereador Jardim jogou também ali, né? Nunca jogou bola, rapaz, pelo amor de Deus. E aí, o que é que eu peço? Aí, o que acontece? Então, vai ser muito bom se construir em nosso município, em nosso campo de pelada. E dizer ao povo de Conceição do Jacuípo, que tudo que a gente faz, a gente não faz para a gente, a gente faz para Deus. O vereador tem um mandato e o que ele conseguir de bom para a comunidade do município, ele não está conseguindo para ele. Ele está conseguindo para Deus. É porque é um trabalho que o vereador está aqui nesta casa, correndo atrás de um objetivo melhor para a comunidade, é com a força de Deus. Porque, se a gente não ter a força de Deus, a gente não consegue. Consegui, sim, em Ferreira de Santana, na época, há poucos dias fui até a casa do grande amigo meu. Eu digo amigo porque sou político hoje, e ele é político, o ex-prefeito Zé Ronaldo, tenho uma aproximação também ao prefeito de Ferreira de Santana Cobé, o deputado Carlos G. Ilson, já apoiei ele em Conceição do Jacuípo, não deixei de ser amigo dele, e quando eu vi essa dificuldade das caras aqui em Conceição do Jacuípo, eu bati na porta dele. E volto a dizer a senhores vereadores e ao povo de Conceição do Jacuípo, não foi o Zé só que pediu, como Zé Ronaldo falou em uma reunião. Ele falou o nome das pessoas que pediram lá, e, inclusive, eu não tenho o direito de falar o nome de ninguém aqui. Falei o nome de Carlos G. Ilson porque me aproximei a ele, falei o nome da prefeita Tânio Osteo porque me aproximei a ele, que eles também... Falei o nome de... de Cobé Martins porque estive até lá, e com o pessoal da Ascabe também eu estive até lá. Mas não fiz nada para mim, eu fiz para Deus, porque tudo que se faz nesse mundo a gente não faz para a gente. Não quero levar o nome de herói, porque herói é aquele que não teve tempo de correr. Então, eu tenho que dizer essa palavra a todos aí, porque eu só posso dizer alguma coisa, o nome de alguém, quando alguém me autoriza a falar. Se alguém não me autoriza a falar, eu não posso dizer. Fui sim, como os áudios estão aí em Conceição do Jacuípo, dos próprios do presidente da Ascabe, e de todos os motoristas da Ascabe, que chegou e falou que estão me agradecendo, e eu só tenho que agradecer a Deus também, porque eles fizeram isso aí por mim. Agora, foi palavra deles, estive junto, eu tenho que dizer simplesmente essa palavra, não estou me agradecendo aqui, porque jamais em minha vida eu vou fazer isso. Mas, é como eu digo, eu vou pedir de muitas pessoas, e essas pessoas que pediram, é que tem que divulgar o nome deles, dizer o que eles fizeram, e o povo vir da boca do povo. Entendeu? Muito obrigado, que Deus dê um bom dia. Obrigado pela foto. Não é uma coisa melhor não? Porque eu também estou. Um abraço, um bom dia a todos, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.